Nesse vídeo eu vou te mostrar como você renovar a sua assinatura do Microsoft Office 365. Eu tenho aqui que eu comprei na Amazon, eu vou deixar o link para você do produto, tá bom? Eu comprei mais ou menos ali por R$120, R$140 e a minha assinatura ela expirou e eu quero renová-la. Então, recomendando que você compre somente de lojas renomadas, tá bom? Tome muito cuidado para você não comprar de qualquer vendedor que te manda chave por e-mail. Toma cuidado com isso, tá? Compre sempre a mídia física que vem com essa caixinha aqui, original da Microsoft. E veja que eu recebi aqui o produto e aqui eu vou abrir aqui para mostrar para você. E aqui eu tenho algumas informações de como você vai instalar, como você vai renovar, está tudo aqui. E aqui eu tenho a chave, veja ó, aqui está. E é isso que eu vou mostrar para você, como você colocar a chave de ativação para que você possa renovar a assinatura original do Office. Lembrando também que esse canal aqui jamais ensinaria pirataria. Como eu falei, o link do produto aí mais em conta eu vou deixar na descrição para você. Eu vou deixar o link aí da Amazon para você, tá bom? Vamos então para a tela do computador. Você vai ver que toda vez que eu entro aqui no Office, seja no Word, Excel, PowerPoint, você vai ver que aparece aqui ó, sua assinatura expirou, conectado, está aqui o meu e-mail. E veja que aparece que a minha assinatura expirou no dia 25 de março. Você só pode exibir e imprimir arquivos neste aplicativo. Para criar e editar arquivos, você precisará comprar uma assinatura nova no caso, né? Só que se eu clicar aqui em renovar, eu vou ser endereçado para a página de vendas da Microsoft, onde vai ter um produto mais caro, né? Você vai ver valores mais caros. Então eu prefiro comprar de lojas parceiras da Microsoft. Eu comprei aqui da Amazon nesse valor aqui, ó, tá? R$139,00 eu vou deixar para você o valor mais em conta. Tem também o Family, né? Que é para 1 a 6 pessoas. O Personal é apenas a licença para um usuário. Vamos agora para o site da Microsoft. Eu vou aqui, ó, pesquisar. E eu vou digitar Microsoft 365 Setup. E aqui vai aparecer para mim esse link. Baixe e instale ou reinstale o Microsoft 365. Vamos clicar aqui. E aqui do lado eu tenho a opção de resgatar uma chave do produto, ó. Eu clico. Resgatar uma chave do produto. E aqui, ó, eu vou aqui abaixo e vai aparecer aqui para mim, ó. Para resgatar esta chave, vá para setupoffice.com. Cliquemos aqui. Eu vou ser endereçado para essa página. Eu vou clicar em Introdução. E agora basta eu pegar aqui a chavinha que eu acabei de comprar. Eu vou pegar aqui a chavinha. Claro que eu não vou mostrar aqui para você. Eu vou embaçar a minha chave aí para não mostrar para você. E eu vou digitar. Lembrando que preste atenção no e-mail que você está conectado. Aparece aqui, ó. Adicionaremos sua chave do produto. Está aqui. A conta da Microsoft está essa aqui. Então verifique se é a mesma conta que você está logado aí nos seus programas do Office. Ok? Então agora eu vou digitar sem traço, sem nada. Eu vou digitar todos os caracteres aqui. São 25 caracteres. Ele já coloca tudo em maiúsculas para você, tá bom? Você digita direto. Sem espaço, sem colocar o traço, sem nada. Digite com atenção, porque são muitos caracteres. Você pode acabar errando, né? Então, para você não perder seu tempo e depois ter que digitar de novo. Então você preste bastante atenção aí e confira. Pronto, eu digitei tudo. Agora eu estou conferindo para ver se está tudo certinho. Ok. Agora eu vou clicar em Avançar. Ele vai estar verificando. Confirmar sua chave de produto. Aparece aqui, ó. Eu vou clicar em Avançar. Agora ele vai perguntar se você quer a cobrança recorrente. Que é renovar automaticamente todos os anos, ok? Aqui aparece até a assinatura válida, até 27 de março de 2025. Então ele ainda te dá um mês grátis se você quiser a cobrança recorrente. Só que eu não quero, tá bom? Aqui se você colocar que adiciona a forma de pagamento, você vai ter que colocar o seu cartão de crédito, isso tudo aí, tá bom? Eu não. Eu quero comprar separadamente. Então, não obrigado. Tem certeza? Se você não adicionar a renovação automática anual, hoje não receberá um mês grátis adicional. Eu vou não obrigado. Agora aparece Resgate sua chave de produto. Eu vou clicar em Resgatar. Obrigado pela compra. Aqui aparece tudo certinho. Vamos preparar a sua assinatura do Microsoft 365. E aqui no caso, essa tela é se você não tem os aplicativos, os programas no seu computador. Você pode aqui baixar para aplicativos móveis também, né? Mas aqui você vai baixar os aplicativos da área de trabalho. Não vem ao caso, eu já tenho eles aqui. Agora eu vou entrar aqui no Office para mostrar para você. Olha agora, aquela mensagem não vai mais aparecer. Vamos aguardar. Não apareceu aquela mensagem. Eu vou clicar. E agora você vai ver que eu consigo voltar a utilizar o Office aqui tranquilamente. Aqui dentro de Conta, aqui em Conta, aparece aqui o produto de assinatura. E eu vou clicar em Gerenciar Conta. E olha o que aparece aqui para mim. Assinatura expira em 27 de março de 2025. Eu estou ativando exatamente no dia 28 de março. E eu tenho agora 365 dias de assinatura aqui do Office. E eu vou deixar para você, como eu falei, o valor mais em conta e o link mais em conta do produto aqui do Microsoft 365 Personal. E se eu encontrar também o Family, eu deixo também na descrição para você. Até o próximo. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal.